Boa noite, começa agora mais o informativo da Câmara Municipal de Matão, o programa Câmara na TV. No programa de hoje nós vamos conversar com o vereador Jonas Garcia Filho, também com o vereador Sidney Calabres e com o vereador Aparecido Carmo de Souza, o Sidinho, que está aqui com a gente. O Sidinho, que é líder do governo na Câmara e primeiro secretário da mesa diretora. Gostaria, vereador, que o senhor falasse das suas proposituras apresentadas na sessão de segunda-feira. Boa noite. Boa noite a você, Adalberto. Boa noite a todos os telespectadores do programa TV Câmara. Pois bem, apresentei dois requerimentos de apoio a dois projetos importantes que está tramitando no Congresso Nacional. Vou explicar. O primeiro deles trata-se da questão da renda per capita familiar para que as pessoas que não têm condições de ir para o mercado de trabalho, ou seja, pessoas com deficiências e pessoas idosas que não têm a previdência social, que não são contribuídos da previdência social possam receber o benefício do salário mínimo. Hoje é medido isso de que forma? Um dos requisitos. A família não pode ganhar mais que um quarto do salário mínimo. O que significa isso? A renda familiar é dividida pelo número de pessoas que tem na casa. Se isso for maior que um quarto do salário mínimo, não tem direito. Então, este projeto prevê a possibilidade de que esses valores sejam elevados para meio salário mínimo. O que vai possibilitar, Adalberto, é que muitos idosos e pessoas com deficiência que não têm um rendimento venham a ter o benefício de um salário mínimo mensal. Um outro projeto, que também pedimos apoio através da moção, é que tramita no Congresso Nacional, está bem avançado, nós pedimos apoio, no sentido de que todas as escolas públicas do Brasil tenham os serviços de um profissional de assistência social e de um psicólogo ou psicóloga, trabalhando todas as questões sociais na assistência, na psicologia social, garantindo, dessa forma, uma extensão desse serviço no ser escolar, que é onde nós temos muitas vulnerabilidades em muitas escolas públicas. Projetos importantes. Além disso, também congratulei com todos os profissionais dos direitos, os advogados, comemoração ao seu dia pelos relevantes serviços prestados à justiça, na busca da justiça social. E ainda tive a honra de subscrever, junto com o doutor Luiz Serqueira, uma indicação sugerindo que se faça um informativo para esclarecer os investimentos que estão sendo feitos para a resolução do problema da falta de água na parte alta da cidade, levando, assim, ao conhecimento das famílias, aquilo que consideramos necessário, para que elas tenham as informações, pelo menos, de qual é o tempo em que isso pode ser resolvido, porque os investimentos estão sendo feitos. Muito obrigado. Bem, agora nós vamos conversar com o vereador Jonas Garcia Filho, que vai falar das suas proposituras apresentadas na Câmara. Vereador, o senhor requeriu da empresa de telefonia Claro, que faça melhorias no sinal de rede de celular, nos bairros Maria Cândida, Jardim Alvorada e no Azulvilho. Boa noite. Uma boa noite a todos. Realmente, Adalberto. Eu fiz esse requerimento hoje, que entrou na Câmara Municipal, devido a muitas reclamações dos moradores nesses bairros que você citou, porque o sinal de telefonia móvel, celular, está muito ruim. Então, eu entrei com esse requerimento, pedindo direto para a diretoria da Anatel, para que ela venha tomar as devidas providências, para que venha melhorar o sinal lá, que quando as pessoas, os moradores precisam fazer uma ligação de urgência, um exemplo para a SAMU, solicitando o SAMU, 190, Polícia Militar, eles não conseguem realizar a chamada em várias vezes. Então, esse requerimento vai bater de encontro com essa necessidade do povo. Vereador, o senhor também solicitou providências para que seja construído rampas de acesso para cadeirantes, idosos e pessoas com recuperação pós-operatório em todos os cruzamentos da Avenida Padre Nelson. Realmente, Alberto, eu entrei com essa indicação hoje na Câmara Municipal, devido à sensibilidade que eu tive com a Dona Maria, principalmente com ela, que eu vi a dificuldade que ela encontrou para poder atravessar a Avenida Padre Nelson. Então, eu estou pedindo ao prefeito municipal para que venha realizar essa rampa através do Departamento de Obras, para que venha facilitar esses cadeirantes, essas pessoas com cirurgia, com problema pós-operatório, para que venha facilitar o acesso deles para o centro e do centro, para os bairros aqui da parte alta da nossa cidade. O senhor também reiterou a indicação que solicita o conserto da camada asfáltica na Avenida Doutor Cássio Botura, esquina com a rua Filomena Ciorlino, precisamente em frente aos números 291 e 311 no residencial Monte Carlo. Esse cruzamento com a Avenida Doutor Cássio Botura e a rua Filomena Ciorlino, isso é um caso sério ali, né? Faz muito tempo que o trabalho que a Caema fez ali, desentupimento da rede do esgoto ali, né? Se eu não me engano, acho que foi no começo do ano, fizeram a valeta, fizeram o serviço de inspeção da rede de esgoto, só que não tamparam o buraco, né? Aí é difícil. Teve esses dias uma ocorrência lá que um munícipe estava passando com o veículo dele lá, caiu no buraco e danificou a roda, pneu, isso fica difícil, né? Então, estou pedindo para o prefeito, né? Estou reiterando essa indicação que já foi feita, uma indicação há uns tempos atrás e não foi atendido. Então, estou pedindo a ele agora que ele venha me atender e ajudar o povo daquela rua ali, que ali ficou muito perigosa. Outro pedido foi para que seja feita a revitalização do Parque Ecológico Laerte Taralo Mendes, ali no bairro Nova Matão. É, eu entrei com essa indicação dia 25 de março, pedindo ao prefeito, né? E depois reindiquei, reinterei ela agora dia 15 de julho, né? E fui atendido pelo prefeito, queria até agradecer o prefeito Chico Dumont, né? Por ter atendido esse pedido meu. Ali é um espaço público ali, que as famílias aproveitam o final de semana para passear, levar os filhos, né? E o espaço ali estava precário, principalmente lá no fundo do Parque Ecológico. E eu passei de lá esses dias, né? Fui ver as obras lá, está ficando bonito. Então, queria agradecer ao prefeito Chico, né? Por atender essa reivindicação minha. Vereador, o senhor também requeriu um voto de congratulações pelos três anos da empresa Terral. Realmente, esse é um requerimento que eu faço com todo carinho para Terral, agricultura e pecuária, né? Dia 4 de agosto, eles completaram o terceiro ano da sua fundação, né? E eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o senhor Guilherme de Souza Santos, né? O Mike, a esposa dele, a dona Alessandra. E também um abraço para o Márcio Camargo, né? São pessoas que confiaram na nossa cidade, né? Se instalaram aqui e já é o terceiro ano da fundação da Terral com grande sucesso e o parabéns do Jonas Garcia a todos eles. E para finalizar o programa de hoje, nós vamos conversar com o vereador Sidney Calabres, o China Calabres. Vereador, o senhor indicou ao prefeito que faça divulgação através da imprensa para dizer qual será o mês que será entregue às casas populares. Boa noite. Boa noite. Sim, eu fui procurado aí recentemente por várias famílias que ali ganharam suas casas e eles querem saber a data, o mês, o dia, o que o prefeito puder informar para eles, para que eles também possam se programar e fazer mudanças na sua própria residência que ganhou e algo mais. E tem pessoas também que estão morando em outras casas e tem pessoas que estão sendo despejadas da casa porque entrou numa casa abandonada e o proprietário entrou com a ação de despejo. Então, a minha preocupação é essa, que o prefeito possa informar realmente a população para que eles possam se programar para o dia da entrada nas suas casas. Vereador, o senhor tem trabalhado muito e conseguiu verba para Matão, especialmente para as entidades. E o senhor conseguiu o valor de 30 mil reais para a PAI, através do deputado estadual Rafael Silva. Isso. Eu, felizmente, tive a possibilidade de conhecer essa pessoa, o Rafael Silva, uma excelente pessoa, o deputado estadual do PDT. E, através dele, consegui aí 30 mil reais para a PAI, para a gente fazer uma reforma no prédio da PAI. Então, eu, como primeiro ano de mandato, me sinto satisfeito de estar conseguindo esse tipo de verba, poder contribuir com as entidades de Matão. Vereador, o senhor também reiterou a indicação ao prefeito, que dispõe sobre a construção de banheiros públicos de alvenaria para os ambulantes e frequentadores da Feira do Bosque. Correto. Essa briga do banheiro é uma briga antiga, não só do vereador China, mas já de outros vereadores que por aqui passaram. Então, nós estamos aí pedindo para que seja executada essa obra o mais rápido possível. Pois, o que está sendo utilizado lá hoje é um banheiro público, com um banheiro particular de um empresário de lá da região, que é o Pedro Emílio. Isso foi uma parceria que eu fiz com ele, que até que o prefeito da nossa cidade construa o banheiro para a população, para os feirantes e também para a população que lá frequenta a Feira do Bosque. Termina aqui mais informativo da Câmara Municipal de Matão, o programa Câmara na TV. Mais informações você obtém no site da Câmara. Acesse www.camaramatão.sp.gov.br Tenham todos uma boa noite.